O Náutico deu um grande passo para conquistar o título da Série C 2019. Mais uma vez contando com a força dos aflitos, o Timbu fez 3 a 1 e agora pode até perder por um gol, que mesmo assim será o campeão. O primeiro tempo da decisão começou equilibrado e as jogadas de bola parada e cruzamentos na área foram determinantes. João Vitor fez contra. Logo depois, Roney empatou. Na segunda etapa, o Náutico desempatou com Cabotanga. O gol foi especial para o jogador, que não balançava as redes desde janeiro de 2018. Jonathan ainda ampliou a vantagem do time da casa, fechando o placar. O jogo deste domingo em São Luís do Maranhão começa 3 a 1 para o Náutico. Ao Sampaio Correia cabe vencer ao menos por 2 de diferença para levar a partida aos pênaltis. Se fizer 3 ou mais gols, será o tetracampeão da Série C. O Timbu não levou o tamanho a diferença em todo o ano e tem 3 placares a seu favor. Qualquer empate, derrota com um gol de diferença e, claro, uma nova vitória. O Castelão estará lotado no capítulo final da Série C, um título nacional em jogo e o Dazon Brasil lado a lado com a paixão do torcedor.